No Canal Livre, estamos aqui no CIPAC, que é o Encontro da Pastoral da Juventude e vamos entrevistar alguns jovens que fazem parte desse movimento. Olá, tudo bem? E você é o... O Enes. O Enes. E você é de qual cidade, o Enes? São João do Paraíso. São João do Paraíso. E como está o senhor lá? O senhor do céu, o paraíso, o senhor do céu, o paraíso. Que bom. Está maravilhoso, muito bem. Mas, o Enes, o que é mesmo a Pastoral da Juventude? A Pastoral da Juventude é um movimento de jovens. A Pastoral significa pastores e jovens. A Pastoral da Juventude. Onde a gente busca tirar os jovens das ruas, das drogas, das coisas erradas. E levar para a Bíblia a EMEI, para a Bíblia a EMEI, para a Bíblia a EMEI. Uma vida melhor na questão de cristã. Isso, ouvir a Palavra, aprender a Palavra e ele futuramente ser um partido enorme como a gente já tem empenhado a valenda. Muito bem, obrigado pela sua colaboração. Vamos entrevistar agora mais um jovem que faz parte desse encontro. Esse é o... Geovani. Geovani, de qual cidade, Geovani? Sou daqui de Porto Branco mesmo. Porto Pranco. Porto Pranco Maranhão, né? Porto, Porto aqui é Franco mesmo ou é Parque? Parque é Parque. Muito bem, Geovani. Então, Geovani, qual o objetivo desse encontro? O seu objetivo do encontro é formar novos assessores da bachelora da EMEI. O encontro está com velhos jovens que estão entrando agora na bachelora da EMEI. Muito obrigado, Geovani, por ter sido a abenação. Pode ir lá, você está. Parece que está com fome, Geovani? Um pouco. Vamos lá, vamos. Estamos aqui com o meu amigo Freire. São pessoas tão humildes, né? E através da saúde, com as ótimas crianças e tal. O trabalho de vocês maravilhoso, com homens, minhas, que seguem a gente. E o seu trabalho em coletividade, como é? É um trabalho que é criador da coletividade, com jovens, né? É ser gerente daquilo da área, com a nossa mentalidade, com a nossa sociedade, né? São pessoas que estão trabalhando, com as políticas, com as formas de centro para esses jovens. E nós queremos já liderar, pedir a sua, seu atual, seu apoio. Com certeza. Para ajudar os nossos jovens, nos desafios. Jovens maravilhosos. Com certeza. Mas estamos aí na luta, na batalha, todos os dias a組みagem. Que lindo. Se eu falar, eu não vou. Freire, a gente comeu da sua comida, vimos que você é o S&M cozinha. Você fez algum curso? Masterchef? Seminário. Seminário. Aos domingos a gente vai pra cozinha. Você é homem que está em casa e não sabe cozinhar. Seminário. Cozinha como foi. Cátia, você que está assessorando o evento, é assessora assim que nem eu. Então, eu posso conversar com você. Você ganha algum por fora aqui, tem que estar com a juventude? Nada. E o que é assim que te empolga em estar presente? É amor mesmo. É pela juventude. Por isso que os candidatos também tem que falar pela juventude com amor. E a juventude lá, a gente tem que apostar nela, tem que acreditar nela. Então, a gente faz esse trabalho com a juventude, vem na cor da mão. Não tem nada, não tem nada, 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 não. Vai pro gerantezinho ali que a gente está mostrando. Eu estava pensando que sou assessora também. Na pastoral da juventude, mas aqui não ganha nada, eu vou ficar mesmo ao deputado. Fica lá, fica aqui com deputado da mais séria. E você que não tem candidato ainda, as eleições estão chegando. Quero lhe apresentar o deputado Cacá, o homem da gente, o homem dos homens. Ele que vai evolucionar a juventude nas igrejas. E tem-se ele com muito carinho. Tá bom, vai ser uma opção, né? Pra gente poder pensar, ter um moleque maior. Deputado, vou apresentar aqui a minha mulherada. Você vai fazer uma moça de resquema. Deputado, ela acabou de me falar que ela não ganha nada. É assessora também, não ganha nada. Sim, pra mim, vai ser assessora junto com o outro. Vai ganhar o seu meu gancho, não, não. Não vai resolver essas questões do dinheiro. Fazer proibêias, fazer proibêia não, desculpa. A entrevista é pra mim convidar pra ser assessora. Não, 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 não. É porque eu não entendi. É porque a Lula me chamando, tem tudo. É eleitor. Ah, eleitor. Mas ela não é assessora, ela já não tá. Não precisa falar em dinheiro com ela, ela vai trabalhar graça. O que que é que ela fala em dinheiro? É o que tem que falar em dinheiro? Fó, 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 eleitora, fórum, fórum. Não, não foi o que eu disse. O que eu disse foi falar coisa. E quais são as suas propostas? Fala aí, pra gente que viaja Maranhão. Maranhão! Eita! Boa Maranhão! Maranhão, o senhor sabe que todo dia fica aí. Maranhão não conhecia muito não, mas estamos aqui. O que é que tem Maranhão de bosta? Fecha. Fecha. Eu gosto de falar do Maranhão. Eu não gosto de ir para Maranhão, mas... Me encontrei em Rosiana lá. Meu Deus, Maranhão! Viu com Rosiana! E a parte do foco, juventude, proposta. A proposta que eu tenho a proposta de atuação do mundo é. Uma vez que a gente fala de uma juventude, ela é coisada e as propostas são colocadas em volta, a gente tem que colocar um intercâmbio. Veja, é muito simples. Você pega o superar da coisa e faz acontecer. Você vê o Tati. Então, as suas propostas são essas. Essas, justamente. E vai, vai. Não, com certeza vai, vai. Estou estudando com essa luz de rádio. Isso ninguém diz. Sempre que você diz. Tchau. Pois é, o almoço foi ótimo. Maravilhoso. Obrigado pelo convite, amor. Lembrei até do fogo na prefeitura. Você tá com o chão no Pará? Pensa, tem que ter bronco, tacar fogo em prefeitura, tem revolução. Tá, tá, tá. 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 Eu vou falar, que ela ficou queimada, ela queria pegar o fogo, mas, eu não vou contar dizendo nome, acho que eu entendi muito, né, porque... Não adoraria, que você tá aqui, eu não vou contar aqui, mas, o charro era uma música que tava lá... O charro estava na pique... O charro do fogo... Meu Deus do céu! Aquele homem é todo. Isso é bom! Eu sou fruto. Senhoras, mas qual é o objetivo desse encontro mesmo? Esse encontro é o objetivo principal da gente despertar nos jovens essa liderança para assessoria, para assessorar, para acompanhar. É muito importante saber as propostas do deputado Cacá, é muito importante saber que ele estudou uma matéria em Harvard. Esse inglês muito maravilhoso que ele tem, é muito importante. Nossa senhora, é muito bom a gente pegar e despertar isso nos jovens, para que possam ser liderança, assim como o deputado Cacá é. Falo cinco línguas e oferecem o período de 34 minutos. Lula, a sua informação é de assessora, Lula. Isso, assessora, mas aqui não tem mais vácuo, não, querida. Só quero dizer que você fica na igreja bem. Muito bem, Lula. Muito bem direto, né, Lula? É, a realidade, a realidade. A realidade tem que ser dita. Pura de ação, pessoal. Tiago, Tiago, segundo as informações, você é o coordenador, né? Sim, estou nesse serviço. Muito bem, Tiago. Tiago, por que a juventude negra é a que mais move no Brasil? Tiago, a história do Brasil, certo? Quando ela se inicia, ela é em cima do genocídio dos indígenas, do trabalho escravo, dos negros. Então, trazida através da venda de escravo, através dos escandinavos negros, certo? E a gente tem uma estrutura educacional que ainda não conseguiu reverter essa preconização que sofre a comunidade negra, certo? Então, hoje, o genocídio é um absurdo, um homem, e não é um ato intimidivo, certo? Mas é algo, é uma realidade, é algo necessário, que hoje, certo? Tem que ser tratado como um gênero. Então, a gente tem que começar a se reacucar quanto à violência que é gerida através da sociedade contra essa comunidade. É isso aí, galera! Mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo foi gravado com a pastoral da juventude da Diocese de Carolina, que se encontrava aqui em Porto Franco, reunidas no CIFAC. Inscreva-se, acione o sininho e dê o seu like. E a PJ somos nós, nossa força e nossa voz. É nós!